Esse é o canal Elipelflux, a voz da favela Felipinho 03, manda pra mim na sapeca 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 Puta que pariu Toma, 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 toma Pode bucetinha cremenosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha cremenosa, na piroca aquela Bode, bode, bode Bode, 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 você tinha criminosa Bode, 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 você tinha cremenosa Guica, quica, roça, roça Guica, quica, quica, quica Felipe 03, não dá pra dar nem na sapé Toma, toma Toma, toma Puta que pariu Fode, bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça, bucetinha criminosa na piroca Bode, 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 bucetinha criminosa Fode, bode, 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 b Pica, pica, roça, roça, bucetinha gremenosa Pica, 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 pica Roça, roça, bucetinha gremenosa Felipinho 03, manda pra mim na Sabeca Felipinho 03, manda pra mim na Sabeca